Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao World Health Regional Summit. Tenho pena de não poder estar convosco hoje, mas estou muito contente que a cimeira deste ano decorra no meu país, em Portugal. A saúde mundial é uma escolha política. Se conseguirmos tomar as decisões políticas certas, na altura certa, teremos um enorme impacto na saúde dos cidadãos em todo o mundo. Em primeiro lugar, temos que ser capazes de reagir adequadamente e rapidamente sempre que necessário. Em junho de 2014, meses antes da emergência internacional do Ébola ser declarada, a Comissão Europeia mobilizou imediatamente vários projetos de investigação na área do Ébola. Foi exatamente no início do meu mandato, em novembro de 2014, que conseguimos mobilizar, entre investimento público e privado, mais de 240 milhões de euros em apenas dois meses, que vieram a resultar numa das primeiras vacinas contra o Ébola. Foi um feito extraordinário. Em segundo lugar, é também importante sermos proativos e não apenas reativos, porque é impossível sabermos quando e qual será a próxima grande ameaça em termos de saúde pública mundial. Estamos a trabalhar numa grande estratégia europeia para as doenças infecciosas, que nos permitirá reagir em tempo e horas e de forma proativa. Em terceiro lugar, a saúde mundial precisa de ser implementada a nível local. É por isso que apoiamos o desenvolvimento de capacidades, especialmente em África e noutras regiões de baixo e médio rendimento. Tomemos o caso dos ensaios clínicos em emergências de saúde pública. A parceria entre a Europa e os países em desenvolvimento para a realização de ensaios clínicos é um excelente exemplo de uma parceria entre a Europa e África em que todos os países estão em pé de igualdade, trabalhando lado a lado no terreno. E, por último, estabelecer parcerias é fundamental para a saúde mundial. Se a saúde mundial é um assunto transfronteiriço, então precisamos de atuar transversalmente em vários setores. Indústrias, fundações, organizações internacionais. Todas elas são nossas parceiras quando diz respeito a preservar a saúde a nível mundial. Senhoras e senhores, desejo-vos uma discussão produtiva e uma excelente cimeira. Dominicano